Cara, você faz parte da minha história. Irmão, pelo amor de Deus, não deixa eu com vergonha no começo, não. Eu fico nervoso. Então, só pra você entender, uma das maiores paixões... A gente bateu um papo aqui antes, eu não falei isso, porque eu queria ver você... Uma das maiores paixões que eu tenho na minha vida é relógio. E a marca que eu mais gosto é a marca que você mais gosta, porque desde molequinho, você tinha amizade com meu pai, eu não sei o que você fazia lá perto do Van Dyck. Eu estudava no Van Dyck, né? Então, a gente sempre encontrava ali no Luiz Toninho. Exatamente. E eu sou apaixonado em Citizen. Amamos Citizen. Por causa de você. Então, pra você ter noção, hoje tá esse treino de influencer, não sei o que, você influencia a vida da turma aqui, cara, faz 20 e tantos anos. Você é o cara. Obrigado. É uma honra pra mim estar aqui. Não é pra você. Você pode ter certeza. Marcelinho, mais uma vez comigo, né, Tinho? Marcelão também, depois eu vou chegar nele. Tem muita história hoje. Eu tô comendo, tô comendo. Os caras já começam a dar uma pancada em mim, gente. Pô, é pra gente. É a época minha de promoter. Que isso? Os DJs. Nós vamos contar uns podros aqui. Não sofremos. Não chegamos a sofrer. Passamos um pequeno perrengue. Tinha festa que vocês pensavam que tu ia receber e eu tinha certeza que tu ia pagar. Tanta coisa que a gente tem pra contar. Primeiro, eu te agradecer mais uma vez. Você falou do seu pai. Eu queria citar isso também. Acho que você já até passou isso pra frente. Zé era uma figura, né, cara? E você conseguiu ser uma figura mais doida que ele, mais marcante que ele. O que aconteceu de o neto virar? Ser o que é. Porque eu lembro do neto de boa, lógico, na sombra do seu pai todo mundo ficava de boa. Lógico. Porque o Zé aqui a gente até, vamos, certinho, o ômega passava, todo mundo respeitava. Mas aí, cara, você veio num crescente e tá crescendo e tá fazendo, tá acontecendo. Como é que é seu neto? Eu não me vejo assim, não me imagino assim. E o papai, realmente, cara, era icônico. Eu andava com ele de carro, era do Santa Luzia, na Rocinha, lá em cima, na Liquinha Silveira. Todo mundo, ô Zé, ô Zé! Era rico, pobre, preto, branco, todo mundo, velho. E eu sempre junto. Galera gritava, ô Zé, eu dava tchau junto. E a criação que eu tive nesse aspecto foi muito boa, cara. Da gente não ter distinção de pessoas, de status, de nome. Tanto é que você pode ver que você não via o Zé em eventos sociais da cidade. Não me vê também. Gente, é do povão, cara. E isso que eu acho que é gostoso na vida. Era o Zé do povo e o neto do mundo? O neto do mundo, então. Mas, e foi acontecendo, velho. Na época do papai, não era tão digital igual hoje, né? Creio que ele estaria aí, já brincando também, instagramando esses, né? Xingando o povo, brigando. Ia estar arrumando encrenca. Só que eu tenho uma veia cômica que ele não tinha, né? O papai era um cara nervoso, estressado. Pavio curto. Quem gostava, gostava. E quem não gostava, não gostava muito. E ele também era bem assim. Mas eram poucas pessoas. Tipo, depois que o papai faleceu, velho. Eu chego a me assustar até hoje. Pessoas que eu nunca vi na minha vida. Chega perto de mim, você era filho do Zé? Que é que andava de carro preto? Eu sou. Vixe, velho. Seu pai já matou muito minha fome. Seu pai já me deu muita carona. E é isso que eu sempre ouço dele. Erro mais que ele. Dou mais a cara a tapa que ele. Papai foi um cara que morreu sem saber o que é teu nome no SPC, no Serasa. O que é dever alguém. Eu não. Infelizmente, eu arrisco. Eu sou... Vez em quando o nome dá uma sujadona. Fica a galera louca atrás de mim. Mas aí dá um tempinho, eu vou, resolvo. E isso vai dando uma crescente. E do que virou agora, velho, foi brincadeira. Meramente brincadeira. Deu fazer um vídeo de desabafo no Face. Não foi nem no Insta. Que tava chato, velho. Tava muito chato. Pra caralho. Tá chato, né? Não, deu... Todo se metendo demais no vídeo do Zé. Até que deu uma melhorada, porque agora abriu de novo tudo. Mas vai fechar daqui a uns dias. Vai, vai. Porque o volume dele. Variante. Variante. Variante do vírus tá aí. Liberou as crianças já pra escola. Mas infelizmente daqui a uns dias vai cortar de novo. Aí, velho, em vez de todo mundo... Putz. Fudeu de novo, né? Ficar numa boa. Um tentar ajudar o outro. Um motivar o comércio do outro a continuar. Que é uma roda gigante, cara. Igual que eu falei lá no Facebook. Se todo mundo comprar lá na loja da Fernanda, da minha mulher... A Fernanda vai comer no pintado, domingo, no delivery. O voltinho vai continuar com os funcionários dele, tudo que vai gastar na farmácia, lá no Drogão Avenida. E roda. Mas não. Aí você vê um monte de... É o efeito dominó. Pau no cu, um monte. Eu não sabia que passos, cara. Tinha um monte de especialista em epidemiológico que tem. Nego falando de querer saber de vaga de Santa Casa. Administrador hospitalar também. Tem de um monte. Eles querem contabilizar quantas vagas que aumentou, que subiu. Que tudo é um rolo. É, né, velho? Governos, povo. Aí tá tudo... Faz vaga, tira vaga e ganha dinheiro. Só que em Minas até que é menos ruim. Foge o nosso controle também, né, Neto? Tem isso também. Ninguém é todo poderoso de saber quem vai, quem não vai. Porque tem vaga pra ele. Não é assim que funciona. Aí, com esse vídeo de desabafo que eu fiz, alguns abençoados aqui da cidade, que é mais pau no cu ainda pra mim, me mandaram mensagem. Me enchendo o saco. Ô, velho, se a vida é tão leve assim, em tudo de ruim que tá acontecendo, você falando aí pra trazer um pouco de paz, os outros trazer, fazer rir, faz você os outros rirem, traz paz pros outros. Eu falei, uá. É verdade, né? E natural. A partir desse momento que você... Natural, cara. Eu dormi pensando nisso. Eu falei, não, me desafiar agora pra mim é questão de honra. Eu dormi pensando, cara, o que que eu vou mostrar pra trazer felicidade pros outros? Eu falei, uá, vou mostrar a minha vida. Meu dia a dia, minha família que é diferente. Se tornou diferente. Chegou no ponto que aí eu tive, quis pôr minha família. Minhas mulheres, que eu tenho duas, né? Porque eu sou grande. O povo não entende isso. Eles acham que é porque eu sou rico, é porque eu sou grande. Entendeu? Essa galera deu o tanto de boleto que eu tenho, não condiz a riqueza que eles acham que tem também. Expus todo mundo. E num devaneio eu acordei e falei, vou começar hoje. E já que eu vou mostrar meu dia do começo ao fim, eu começo meu dia cagando, velho. Não sei vocês. Depende do dia. Depende do que a gente comiu na janta. Eu é sagrado, velho. Relógio. Se eu acordar com o despertador, eu sempre ponho 15 minutos antes de eu ter que... Que hora você acorda? Normalmente, 8, 8 e meia. É a hora que eu dou bom dia com o cocô. Mas amanhã eu vou acordar às 6 e meia que eu tenho compromisso. Então, como eu sei que o meu compromisso é 6 e meia, o despertador tá 15 pra 6. Porque depois que eu acordar, eu vou ficar 15 minutos deitadinho, esperando o bolo fecal montar pra eu acordar e cagar. Se livrar daquele peso morto. Cara, aí comecei. Fui pro vaso, falei, ó, o cocô que me acorda todo dia. Um bom dia aí pra todo mundo. Eu aqui cagando, um bom dia com cocô pra todo mundo. Cara, isso da Liane Fernanda, você é louco. Quantas pessoas você tem? Quantos seguidores você tem? Eu, antes disso, eu tinha 4.300. Meu Insta era fechado. Até por questão de segurança, de preservar a família, meus filhos, tudo. Suas casas assaltadas. Aí eu tive que abrir ele, né, pra fazer essa bobeira pros outros rir. E você abriu faz quanto tempo? 16 dias. 16 dias. E de lá pra cá, quantos seguidores? Tá em 11. 11 mil, tá, gente? Não é 11 pessoas. É, 11 mil. Caminhando logo, logo, chegaram 100 mil. E mostrei pra vocês os insights, que aí eu abri e pus conta profissional. Né, coloquei lá empreendedor. Nossa, meu Deus. Pra mim, ver se tinha muita gente vendo, velho. Só que o negócio saiu daqui. E eu queria ver como que o Instagram funciona pra ajudar a Fernanda no da loja. E fui fuçando, lendo, e descobri que tinha pra gente promover. Você põe lá 10 reais, 5 dias numa foto. Ou num vídeo. Não quer dizer que isso vai fazer você bombar. Mas isso te manda um pouco mais longe. Eu acho que depende do que você tá postando. Você postar uma coisa legal, velho. Exato, cara. Eu coloquei o Bom Dia com Cocô. 50 reais. Foi icônico. Primeiro, o Insta me bombou. Porque o Insta é máquina, cara, que vê. Então eu escrevi cocô, já tem lá que é palavrão, pejorativo. Entendi. Aí já me mandaram um trem desse tamanzão, assim, cancelado sua promoção. Palavras ofensivas. Você está ofendendo as pessoas. Aí você pode argumentar. Eu mandei pra ele. Vocês estão loucos? Tá escrito cocô. Eu acho que agora é um ser humano que vai ler. Eu tô aqui brincando. Eu tô dando bom dia com cocô. E então eu quero meu dinheiro de volta. Tem nem o que come cocô, né? Cara, passou 5 minutos. Já tem, tem. Veio outra campainha aprovada. É, velho. Daí meia hora, começou a vir. Começou a te seguir, começou a te seguir, começou a te seguir, começou a te seguir. A minha própria mulher, a Fernanda, a 02, velho, foi assim, ó. 5 mil seguidor numa tarde. Ela olhou assim em mim. Você comprou seguidor. Eu falei, não, não comprei. Eu gastei 50 reais. Pra não falar que eu não gastei nada. 5 mil numa tarde. Numa tarde. Com bom dia, cocô. Com cocô. E do bom dia, cara, eu já fui mostrando meu dia. Que eu acordo rindo, velho. Tem gente que acha insuportável conviver comigo. Porque tem gente... Você acorda feliz. Tem gente que não suporta a pessoa que acorda feliz, né? Tem essa história. Exato, velho. E eu posso estar com problema com o que for. Mas dentro da minha casa, os problemas ficam lá na porta. A hora que eu chego. Porque as meninas não tem nada com isso. Os meninos, os nossos filhos não tem nada com isso. E eu acordo rindo, velho. Eu acordo assim. Eu durmo de máscara. Pra roncar, por causa de roncar? Não. Eu não posso com a claridade. Nadaliane é um dinossauro verde. Eu já pus vídeo. Eu acordando com a máscara. Eu vou cagar. Eu deixo ele na testa. Quando eu vou voltar pra dormir. Cara, eu me vejo. A hora que eu entro no banheiro, assim. Eu já olho, assim. Eu falo. Você é sensacional, né? É muito autoestima, velho. 38 anos. Que esse dinossauro aí na testa. Imagina, cara. Então a mulher acorda, assim. Olha pro lado que é... Dinossauro. Tamanho de carne esponjosa. Deitado, dormindo com a máscara de dinossauro. Nossa senhora. Então, cara. Eu acordo rindo. E do bom dia com cocô, eu já... Aí, viu? Você assustou. Todo mundo acha que o susto é combinado. O susto das meninas. E eu assusto toda hora. Elas, os meninos. O susto das meninas.